Bom dia, bom dia, olha o sol, tá quente, 25 graus já, mano, são o que? 9 horas da manhã, nossa, era pra ter saído 7 horas, porque olha, tanto que não sabia que ia esquentar desse jeito, ia sumir, tá, tá canchou, tá bem, eu vou ter que puxar o stand-up, olha aqui, aqui é um lugar muito famoso, o motivo de onde eu tenho vindo aqui pra Irimoite, Okinawa, porque aqui é o único de Okinawa todo que tem a cachoeira que faz parte da 100 mais bela do Japão, né? Que é lá em cima, mareador, lá naquelas montanhas, você pega o barco aqui e vai até lá, tem uma trilha aqui, mas demora muito, mas pra quem faz é, tem gente que começa a ser 6 horas da manhã menos e vai fazendo essa trilha pra poder conseguir voltar, né, que é muito pesada, né? É, pra quem tá acostumado é leve, né? Nem leve, é, mas normal E aqui tem a cachoeira amareador, foi o motivo de ter vindo aqui pra Irimoite e a primeira vez que eu fiquei praticamente um mês e meio, foi dois meses, né? Foi um mês e meio Só aqui eu fiquei mais de um mês com a dos Matsuri, tudo aqui, né? Tudo Gente, aqui pra turismo você tem que vir pra, tipo um hotel bom, eu gosto que só tem um supermercatinho, fecha até a hora, fecha e quando tem alguma coisa, fecha e fica capaz de ficar sem comida Quando vem, vem pra um hotel bom, é caro, mas aqui é uma maravilha, vamos lá! É, é isso aí, então aqui você pega os barcos, né? Tem pela montanha demorar muito e pega e vai subindo pelo barco, chega uns 15, 20 minutos Aí lá você vai andando até chegar na cachoeira amareador e tem outra cachoeira lá em cima, talvez se eu vou fazê-la amanhã, né, tipo sol E como o apelido é Hariotoko, Rávia Maria, o homem tempo bom, é, tempo lindo, né? É isso aí, eu não acredito, tá marcando uma semana de chuva ali, o poder de ontem Olha aí, ó, a cachoeira Pinaissara E cheio de caiaque, tá lotado Irimoite, meu pai, tá muito cheio E todo mundo na cachoeira Pinaissara, olha lá, 50 metros de queda Vocês vão ver lá, ainda vou subir até lá do alto, tá pra você ficar embaixo e em cima Olha lá, bichona lá, Pinaissara, o Manterfoss Essa é a minha vida, Hariotoko, né? Olha aí, que sol, 25 graus Tá frio aí, que nem vocês, né? Mas Quer saber pra onde eu vou? Aonde tem a sol? É pra lá que estou Opa Aí, ó Ali, hoje eu deixei meu saco, né? Sacou no olho, tá me procurou, vou pôr uma vez Um das dez minutos pra chegar, tá lá, né? Só dá pra vir pela água Não, eu fico longe aí da terra, né? Eu não conheço, eu nunca fiz, né? Aí, lá na frente, ó Aqui na Isara Pans E aí, lá na frente, ó E aí, lá na frente, ó Vamos dar uma supermerminha aqui, ó Ó, tô com cinquenta metros de altura Hã? É... Pinaissara faz Vamos dar uma supermerminha ali? Tô aqui, ó E aí, Pinaissarafales Cinquenta metros de altura E aí, mano? E aí, Pinaissarafales Tô de um metro daí, ó Ah, ah Atamá que tirou, Bokugá Nossa, tô aqui Mangorã Né? Você vem de caiaque Vem de estandar Isso aí, peraí Que o negócio aqui Não pode bastar Aqui, eu disse que era Não dá para eu tirar O negócio aqui é É brincadeira, não Não gastei nem vinte minutos É o que eu tô acostumado Não cai vinte minutos Mas na época do frio O que chove muito É frigorna Mas tô aí, ó Na queda Vamos lá tirar Todo mal olhar As coisas ruins ali Vamos olhar Olha aí, ó Ali é o mar Né? Aqui é o rio Que você tem que ter vindo Navegando de caiaque Ou de estandar Tem que vir navegando Aí aqui é o mar Né? Ali é o Baraço Tá vendo o Baraço aqui? Como tá mantido Não dá para ver, né? Ali que fica A água É Cancho Mar Desce Aí dá para você Ali que é o Baraço Eu já fui lá Fui navegando E Já não tem mais ninguém aqui Tá vendo? Tem mais ninguém Porque o limite Que o pessoal fica aqui É até duas horas Porque para voltar Acontecer alguma coisa Não tem como O helicóptero Tem que salvar vocês aqui não É na mata Tem que carregar nas costas Então já não tem mais ninguém Nenhum turista mais Duas horas E meia o pessoal vaza O pessoal vem em sete horas De manhã Os turistas tudo vazam Porque acontecer alguma coisa Na mata aqui Não tem como Você Tem que ir Tem que Alguém tem que levar você Nas costas É Essa época aqui De dezembro Os turistas Não traímos os turistas Para cá Porque Por causa da chuva Que o chão fica molhado Em época do calor Em sete Em agosto O pessoal vem aqui Para cá Os turistas vêm para cá Os guides São considerados Não trazer aqui O guia para cá Porque Cair na montanha Escorregar O chão perigoso Pera aí Deixa eu me lavar Minha cabeça aqui Tirar um pouco Do molharado Botar a cabeça Para tirar a água Os molhos em fluido Para jogar para fora Né Vamos tirar o barrigão Aqui Porque eu estou Sem esquina de barrigo É Rapaz Vai Uhul Molhos em fluido Tira aqui Da minha cabeça Vamos lá Uhul Já sei se você sabe Como levar Vamos embora Uhul Vamos fazer Eu sou Viva 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 tudo Que é ruim De mim Leva tudo Embora Leva tudo Para o mar Uhul Deixa eu escorregar Aqui Vai embora Brá Aqui Vamos para o pau Tomou o gansão Só que o tubogão Usou uma piscina Lá de pedra Uhul Vamos lá 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 Deixa eu escorregar Aqui né É É que já estou acostumado Né gente E outra Eu tenho três anos Que eu vi Quando criança Então você é mais Cegado Essa posta E outra Nunca deseja mal Para as pessoas Querendo ou não Não desejo mal Posso falar mal Mas nunca desejo mal Quem não deseja mal Para as pessoas Tudo Pensa sempre Em medo Gostar das pessoas Que estão envolvendo Você sempre vai ser protegido Porque as coisas Que eu faço Qualquer um não Qualquer um Eu nunca Muito convencionado comigo Porque nunca desejo mal Para as pessoas Quando eu vejo Que não tem mais jeito Eu pego e falo Faz assim e tal Briga as pessoas Acho ruim Porque eu não quero mal Para elas Mas não entende Aí quando eu Paro de conversar com elas Porque eu vejo Que essas pessoas Não tem Não vai mudar E Eu falo que É muitas coisas Que eu faço sozinho E está tudo certo Não está assinado Que nem ó Está marcado uma semana de chuva Pronto Já mudou o tempo Só É isso aí gente Vamos lá Vou mostrar para vocês Aqui Pina e Sara Fales Muito bom Não venha só Sempre pague guias Recurpe Que são mais 10 anos Que eu faço essas coisas É muita concentração Espera lá Deixa eu acionar pessoal Que desculpa Porque Eu estou concentrado Não dá para ficar Olhando para a tela Tudo que eu estou andando Pisando Eu estou olhando tudo Não posso ficar Tudo que eu faço Legal né Olha o pessoal Imbora já Já está Imbora já Tudo no caiaque O máximo que o pessoal Fiquei com o meio Duas horas Estava zarpando Porque vai de cano De cano Eu venho de stand-up E vai A fecha é lá no mar Está vendo Olha lá o barato Parada que negócio É o barato É o barato Porque eles falam assim Tipo assim O mar Agora mantiu a água O mar está cheio Aí O mar fica baixo Aí Todas as ostras Como você fala Coral Dá para você subir lá em cima Já fica remando até lá Barato Olha Olha Pichulezão Chulezão Chulezão Lalão Tudo que você movimenta É concentrado Olha o brazão aí É isso aí Vamos lá Que eu tenho que descer Essa montanha Minhas coisas E eu nem vou comer Minhas coisas Nem vou comer Porque Está escurecendo Está escurecendo muito rápido Eu já tinha cursos aqui Dois, três anos atrás Que eu vim aqui Muitos vídeos Meu quebrei o iPhone 7 Tebrou Caiu dentro da água No mar Arrubou com tudo O nosso mar Eu estou fazendo tudo Comecei ontem E Toda semana Fui um na Minha agulha Fui para outra ilha É isso aí Vambora Chega Chega Uhul Vambora Cheguei Três e vinte Ótimo profissional Olha Quando eu cheguei aqui Lembra que eu saí de manhã A água estava no tornozelo E olha como é que está na água Olha Capa profissional Três e vinte Eu cheguei Ó Lembra que eu falei para vocês A água estava no tornozelo Agora eu estou matando Aqui é barulho Você está se dando rasio Aqui estava no seco Vamos com essas coisas Isso aqui é três e vinte Seis horas Isso aqui me cobre Cuco Pescoço Vou sair daqui Estava no zero de água Olha aí Olha aqui essas coisas Como é que está lá A montanha lá atrás E mais O que é que está lá Aqui está lá Só 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 Olha aí Pra가� 너 Índo Estava Eu saio quando você está estando lá, então é que eu não fiz. Eu penthar e ficou estando muito. Eu estou com o糞! Então eu não me lembro, mas essa é a primeira vez. Aqui você tem a gente que surgiu. Outro como é aquilo que você já fez. Ah, é isso que você já fez. Eu estou com quem faz isso, porque você não tem encerramento. Mas tem que fazer isso. Vou te tocar.. Oh, eu vou te darhamos, né? Ah, eu vou te dar o seguinte. Eu tenho na piqueira A cabeça está me assustada Mas a cabeça está descançando É bem que está descançando A cabeça está descançando Vamos lá Eu estou chegando 13 minutos Eu estou com o jama neco Aí pra vocês aí, tava aqui no barraço né, cheguei aqui batendo em cima da barriga né, isso aqui é 3 e meia agora, na hora que dá 6 horas a água sobe até aqui em cima já dá 1 metro e oitenta pra estudar aqui, lembra, cê viu a areia aí ó, no tornozeiro, agora não tem mais nada, isso é porque lá na frente tá o barraço, o mar aí ó, e ficou após 6 horas chove, olha aí, 2 centímetros de subir o mar, olha que não tá ventando, tá ventando, tá ventando, tá ventando, tá ventando, foi duro o andar, lá tá o barraço, tá o mar aí ó, isso aqui é 3 e meia, 7 e meia, por outro que cê tá gravando, como que tiver, como que tiver, como que tiver a terra de dinara, onde eu tava lá, cê viu quando eu andei lá, lá na casa tinha tão típica água, não tipo assim, tava num tornozelo e é isso aí ó, olha o vento, cê sentiu ó, o vento, o cabelo tá molhado ó, imagina quando o vento tá forte, vamos aí ó, é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!